Oi, tudo bem com vocês? Voltei para fazer mais um vídeo. Gente, sabe o que eu vou fazer hoje? Uma torta integral, com pão integral, tá? Gente, para quem está na dieta, é muito bom, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou precisar, tá? E depois a gente vai precisar, eu vou precisar Meio peito de frango cozido e desfiado Uma batata doce média, ralada não Isso, eu ralei, mas dá para cortar bem fininha também, tá? Eu ralei Duas cenouras raladas Aqui tem um chuchu picadinho, porque eu não quis ralar, porque ele solta muita água E uma berigela tamanho média, picadinha também E aqui tem a metade de uma cebola e alho triturado E o colorau E o azeite, tá? É o que nós vamos precisar para a nossa torta, tá bom? Então, vamos começar? Ó, gente, já coloquei um fio de óleo, tá vendo? Vamos ligar o fogo Agora a gente vai pegar Vai colocar Não, espera A gente vai pegar, colocar O alho E a cebola Vamos deixar dar uma trituradinha Uma trituradinha, não, gente Uma fritadinha Errei Deu uma fritadinha, não, uma trituradinha Ai, gente Ai, Jesus Não dá nada A gente conserta os erros da gente mesmo, não é verdade? A gente conserta os erros da gente Vou colocar a minha luz aqui, que eu esqueci Ó, já ficou melhor, viu? Ai, gente, eu tô tão esquecida Aqui tá melhor Eu acho que aqui tá melhor Vou acender de trás Cheguei agora em casa, gente Tô com calorão, calor Aqui não tem sol, mas tá muito abafado Muito abafado E eu gosto de fazer essa torcinha e deixar na geladeira Porque a hora que eu quiser comer, eu como Gente, não coloca a massa, o extrato de tomate Massa de tomate, o tomate picadinho Porque a Zé dá mais rápido, tá? Deixa quase como eu tô fazendo pra vocês verem Nossa, dura um tempão Fica bem bom Ó Tá, o Zé já dá uma fritadinha Agora eu coloco Chuchu Olha, gente É mais legumes do Que franguinho É tudo que a gente tem que comer mesmo, né? O mais é legumes e salada Coloco a cenoura Ó, gente, lindo, né? Fica bem colorida, bem bonita Tá louco, tá aqui Ó, uma batata doce Pequena, tá? Ralada Vocês viram, gente? O azeite eu coloquei só um pouquinho, né? Porque se é integral, tem que ser integral, né? Não encher nada, ó Aqui tem uma berigela grande Grande não, assim média Olha, gente Que delícia que vai ficar Essa cor Ó, assim, pra gente que não Pra quem não pode comer, né? Já vou colocar um pouquinho de De colorau, tá? Só pra dar uma corzinha Assim, bem Um pouquinho também Porque Se é diet, quantas menos coisas a gente botar, melhor Vou botar bastante legumes, né, gente? Pra ficar bom Tá, agora eu vou fazer assim Eu vou deixar aqui Eu vou tapar um pouquinho Deixar dar uma Uma linchada nesses legumes, tá? Aí eu volto Depois é hora de colocar o franguinho Pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente Gente, eu vou colocar um pouquinho de água Porque ele tá muito cinquinho, tá? Eu vou colocar mais água do que óleo Do que azeite Ó, mas que bonito Gente, é um cheirinho tão bom Eu adoro berigela, né? É chuchu Eu gosto também bastante Deixa eu ver o sal Não vi que eu não coloquei Foi o sal ainda, né, gente? Olha que legal Gente, já vou colocar o frango Porque isso aqui Meu frango tá congelado Ó Que eu congelo ele Eu descivo e congelo, tá? Porque é mais rápido A hora que a gente quer fazer a receita Mas aqui no instantinho Ele vai descongelar Agora eu vou dar uma corrigida Do sal Eu esqueci de pegar Esse sal, né? Ai, gente Eu esqueci de falar pra vocês Eu comprei uma caixinha De creme de leite integral também, tá? Pra poder dar a liguinha Pra ele ficar no pão Se não ele se solta no pão Integral também, tá? Só uma caixinha de leite E creme de leite integral Não é de leite É uma caixinha de creme de leite integral Mais Um furinho Que a Dudu deixou Não dá nada Corrige na mesma hora Agora Quase bom Aí depois a gente tira Coloca o creme de leite Coloca no pão Coloca na geladeira Gente do céu Vocês vão ver que delícia que é Muito bom, né? Pão integral Pra quem gosta de pão O pão integral Já é o pão certo Pra gente comer, né? Meu pão integral Aí depois tem mais a batata Mais a cenoura O chuchu Né? Tudo com isso Vai ajudar a gente Né, gente? Aqui dá uma ferritinha Depois eu mostro pra vocês de novo Ó, gente Já tá cozido Tá? Não deixa cozinhar muito Tá? Porque isso aqui é tudo legumes Que Ó Creme de leite Tá? Integral Tá? Você acha lá onde tem os produtos integrais Nos mercados Olha, gente Tá vendo? Olha que delícia que fica Certeza Que você vai fazer Desde enquanto Você vai gostar Bastante Tá? Ó Aqui Peguei um refratário Pequeno Tá? Aí o Saquinho do pão O plástico do pão Já aproveite pra usar Tá? Aí a gente vai fazer assim Ó Vou colocar aqui embaixo Ai Cheirinho tão bom Depois que coloquei o creme de leite mesmo Meu Deus Ó Pra comer só com um olho Fazer pequenininha Porque é só pra gravar Tá? Então eu vou fazer ela No refratário Pequeno Porque Ela fica bem lixada Porque vai ser pra mim mesmo Ó Pão Eu não tirei a casquinha Nada Tá, gente Opa Fica ali mais adiante Pão integral Entende? Tudo de bom Né, gente Aí eu vou falar bem a verdade Pra vocês, tá? Eu não gosto de pão integral Eu como porque eu faço assim, ó Assim eu como Com gosto Mas pra comer Assim como tem gente Que come todos os dias Gente, eu não gosto Não gosto de pão integral Já comprei de todo tipo Mas não adianta Ó Mas eu dava pra fazer uma forma Não Pra fazer bem maior Olha, gente Que delícia, gente Vocês estão vendo? Que lindo, né? Que tá ficando Torta integral Gente, eu adoro berigela Berigela, berigela Sei lá Digo meu tipo Eu adoro Gosto demais Demais, demais Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Vou botar aqui Mais aqui Aperta Tá? Vocês estão vendo que eu tô apertando Não importa como assim A lisa tá limpinha, tá, gente? Tudo bem Bem limpinha aqui Olha aí, gente Que grande Que vai dar Bem grande Deixa eu pôr esse pedacinho aqui Deixa eu pôr esse pedacinho aqui Vamos, carcacabache A hora que a gente vai comer O pão Ele tá O líquido dos legumes Sai tudo no pão Fica aquele gostinho De... Ah, também Tem uma, né, meus amores Quem não gosta de berigela Não bota Quem não gosta de chum Não gosta Bota outras coisas No lugar Entende? Eu boto essas coisas Porque é o que eu gosto Tá? Minha abobrinha Aquelas abobrinha lá Que a gente compra assim Pequeninha pra fritar Eu adoro aquelas abobrinhas Eu adoro Tudo que eu coloquei Eu gosto aqui Mas aí Aí na tua casa Se tiver alguém Ah, mas fulano Não gosta disso e aquilo Não coloca Não é por causa de uma coisa Que vai faltar Que vai ficar ruim, não Vai ficar bom igual Tá? Tá vendo? Ó, gente Ela tá prontinha Eu vou despejar ela Pra vocês verem Eu só não vou cortar Porque, olha Tá vendo? Pega um Né? Uma coisa que vai dar certo Aí Vamos virar assim Olha, gente Tá vendo? Olha, gente Que linda que fica, gente Eu só não vou cortar Porque ela tá quente, tá? Olha aí, ó Torta integral, tá? Vocês viram Vai ficar tudo aí Na descrição do vídeo Fazem Se você não pode comer pão Não pode estar comendo Essas coisas Fazem o que é bem bom, gente Ela fica uma delícia Só não vou cortar agora Pra mostrar pra vocês Porque ela tá muito quente ainda, tá? Tem que deixar gelar E eu quero acabar o vídeo Tá bom, gente? Então, essa é mais uma receita Que eu fiz Espero que você esteja gostado E quem não se inscreveu Que se inscreve Deixa o seu joinha, tá? E ficam todos com Deus Até a próxima Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto